Chegamos! Chegamos! Com promoção, Nath! É chuva de calça! A Angelina vai pegar a gente! Mas é tudo pra uma boa calça! Vocês não querem promoção? Não gostam? Eu gosto, adoram promoção! E a promoção de hoje? O que será que é? As calças são 140! Vamos deixar essas calças agora! Aproveita que a Angelina não está na loja! Vamos! Mas vocês tem que ajudar a gente! Vocês tem que vir pra comprar! Senão ela vai descontar do nosso salário! Então vamos lá! As calças são 140 todas! 140! 100 reais? Não! 79,99! Todas as calças da loja! 79,99! Vem buscar! Vamos mostrar agora! Você vai promoção, Nath! A gente ama! Isso! Vou mostrar pra vocês calças, gente! Calças! Meninas! Deixa eu mostrar esse modelinho! Maravilhosa! Gente! Ó! Elásticozinho nas costas! Cos! Maravilhosa! Bolso! Cinto! Top! Gente! De 140 por 79,99 hoje! Vem pra cá aproveitar essa promoção louca que a gente está fazendo! A Angelina não sabe! Não sabe! Então vem pra cá! Uhul! Isso aí, gente! Olha só! Calça de linho! Pantalona pra vocês! Gente! Todas as calças de pantalona tem bolso! Maravilhosa! Olha o lastex, gente! Na cintura! Maravilhosa! Essa aqui é a numeração de 3, tá? Hoje! Na loja da Angelina qualquer calça! Pô! 79,99! Mas tem que sair e vir hoje! Ou pagar no Pix! Pra reserva somente pagando no Pix! Sá, gente! Olha essa maravilhosa! Pantalona! Gente! Olha! Cenoura! Linda! Tá? Hoje! Promoção! Na loja da Angelina Plus Size em Itaboraí! Todas as calças por 79,99! E a gente do Zap! Participa! Participa pagando hoje! Então chama no Zap da loja! 21,99,85,3,46,10! Essa calça aqui vermelha! Vamos botar uma promoção só nessas vermelhas? Boa! Botar 60 reais? 50! 50! 50 reais! Essa vermelha! Só essa vermelha e específica! Tá? Essas aqui que são jeans! Ó! Esses 3 modelinhos por 50 reais! 50 reais! Hoje! E as demais peças de calça! 80 reais! 79,99! Isso mesmo, meninas! 80 reais! 80 reais! Pra acabar nosso estoque! Tá? Maravilhoso! Olha esse modelinho, gente! De Duna! Top! Pantalona! Maravilhosa! Tem bolso! Elástico atrás! Coz! Maravilhosa! Tá? Apenas de 140 por 80 reais! Olha esse modelo, gente! Saia! Saia! Saia, Promozona! Saia! Promozona! Saia também? Bota! Vem! Bolo! Bota! 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 R$ 80 também! Olha! Essa saia de Duna! Maravilhosa! Hoje, gente! Só hoje! Hoje é dia 21! 21 de setembro! Olha! Que maravilhosa! Lindíssimas! Calça! Maravilhosa! Gente! Aproveita a promoção! Apenas R$ 79,99! Era R$ 140,00! Era R$ 140,00! Vocês vão pagar hoje R$ 80,00! Tá? Saia de Duna! Pantalona! Maravilhosa! Tá se usando bastante! Olha esse modelinho de linho! Linho! Linho, meninas! Maravilhosa! Olha! Temos ainda! De R$ 140,00 por R$ 79,99! Olha! Que espetáculo! Gente! É linho! Tá? Você vai pagar hoje R$ 80,00! Tá? De R$ 140,00 por R$ 80,00! Uhul! Isso aí, gente! E nós temos aqui, gente! Essa calça de academia! Tamanho especial! Gente! De R$ 140,00 por apenas R$ 79,99! Olha que maravilhosa! Olha como chica! Você que tá fazendo pilates! Ou academia! Gente! Ou caminhada! Nós temos aqui algumas peças ainda! Temos esse modelinho também! Crepe com elastano! No GG! Até o G3! Maravilhosa! Olha! Quais alto! Bolsinho, gente! Apenas de R$ 140,00 por R$ 79,99! Até quando? Por enquanto só hoje! Tá? Pode ser até quando por aos toques! Mas... Dependendo, né? Se você quem é! Fica de olho na rave! Isso aí! Essa pantalona nós temos aqui, gente! No azul! Maravilhosa! Delinho! Celinho! É peça nobre! Tá? Poxa! De R$ 140,00 por R$ 79,99! Tamanho G3! Que você só encontra aqui, tá? E temos esse modelo também, gente! Olha! De biscolinho! Gente, isso aqui é enorme! Enorme! Enorme, né, Nath? Enorme! Com bolso! É um esculacho, tá? De R$ 140,00 por R$ 99,99! Então, corre pra cá que a loja está lotada de promoção pra vocês! Isso aí, gente! Ainda temos calça de liganete, tá? Maravilhosa! Vai sair hoje pra vocês a R$ 49,99! Gente, liganete, tá? R$ 49,99 hoje! E ainda temos, meninas, essa calça maravilhosa! Hum! Guantalona! Uhul! Gente, grande, tá? Tamanho grande! Olha que espetáculo! Gente, você vai pagar hoje nela R$ 49,99! Uhul! Somente R$ 49,99! Olha, gente! Viscolaicra! Maravilhosa! Tá? Tamanho grande! Olha o tamanho dessa calça! Tá? Vai pagar hoje R$ 49,99! Olha que espetáculo! Isso aí, gente! É muita promoção, tá? E agora vamos entrar nas promoções das blusinhas, tá, gente? Olha essa t-shirt, tá? Tá em mim e numa pessoa que veste até o 54, que a Angelina vestiu essa blusinha maravilhosa, tá? Detalhe, gente! Olha só! Em pedraria, tá? Toda detalhada aqui na frente, tá? Olha, fresquinha! Tá super em alta! Peguei algumas cores aqui pra vocês, não é todas que a gente tem! Então, você que tem alguma dúvida, chama nos abrir a loja ou vem aqui na nossa loja física em Itaboraí, tá? Olha as cores! Que coisa mais linda, gente! Que coisa mais linda! Olha isso, gente! Apenas R$ 29,99! Olha isso, gente! Com sapatinho, ó! Olha que maravilhosa! Chama no zap da loja! Nath, vou montar o look aqui, gente! Vou montar o look! Pra vocês! Vamos lá! Essa daqui, vou pegar uma colorida, né? Essa rosinha aqui, vai! Com essa bermudinha, gente! Olha, bermudinha! Olha que espetáculo! R$ 54,99 a bermudinha! Maravilhosa! As bermudinhas! De bengalini, maravilhosa! Olha que espetáculo que fez! Isso aí, gente! Olha essa blusinha aqui! Maravilhosa! Com pedraria! Ó! Ó! Que luxo! Entra aqui também, ó! Gente, você sai daqui com o seu look completo! Isso mesmo! Nós enviamos para todo o Brasil! Outubro rosa tá chegando! Então você aproveita! Corre pra cá, tá? Olha! Que linda! Olha! Esse shortinho maravilhoso! De bengalini! Ó! Tipo jeans! A cor dele! Ó! Que espetáculo! Coisa linda esse look! E tem aí mais cocô! Verde! Vou jogar uma pretinha! Verde! Pra terminar aqui! Uma pretinha maravilhosa! Olha! Olha que linda, gente! Olha! O seu look completo! Completo! Está arrumado, gente! Poxa! Maravilhosa, né? É isso aí, gente! Corre pra cá! E pagando pouco, né, menina? Pagando quanto, Nath? Pagando pouco! Lookzinho R$ 85,00! Ah, para! No look! A bermuda! Meu Deus! Com a blusa! É inacreditável, Nath! Inacreditável! É muita promoção, né? Muito! Isso aí, gente! Olha! Isso aqui é febre! O estite! Tá? Ainda temos algumas pecinhas do estite aqui nas blusinhas! Então, você corre pra cá! Olha que coisa mais linda! Pra você presentear alguém ou comprar pra você mesmo! Essas blusinhas são de escola, gente! Maravilhosa! Super fresca, tá? Olha como é que veste bem! Então, você não perca tempo! Corre pra cá! Chama no nosso lado da loja! 21 998 5346 10! Isso mesmo, meninas! Olha essa blusinha que eu estou vestida! Linda! Ciganinha! De crepe! Maravilhosa! Olha! Que luxo que fica! Gente! 29 99 só! Ó! Olha as cores que eu tenho! As estampas! Gente! 29 99! Olha esse detalhezinho! Fica! Olha! Que linda! Uhul! 29 99! Ó! As cores que eu tenho! Tá? Você gostou? Chama a gente no zapo da loja! 21 998 5346 10! Entregamos para todo o Brasil! Meninas! Chama a gente lá! Gostou? Já printa! Já printa e manda pra... Manda pra gente! Olha! Que estapa linda! Rosa! Gosta de rosa? Olha essa rosinha! Linda! Vinte e nove e noventa e nove! Apenas! E ainda temos esse modelinho! Ó! A frente! E olha as costas dessa blusa! Gente! Vinte e nove e noventa e nove! Ó! Tem essa cor ainda! Azul! E temos este modelinho de blusa! Olha! Essa blusinha maravilhosa! Gente! Vinte e nove e noventa e nove! Temos outra opção de cor! Tá! Aqui! Algumas cores só pra vocês verem! O modelinho! Olha que espetáculo! Olha que linda! Vinte e nove e noventa e nove! Apenas! Chama a gente no zap da loja! Vinte e nove! 9853 4610! Entregamos para todo o Brasil! Tá! E lembrando que a gente está na rua Doutor Pereira dos Santos! Dois oito e cinco! No centro da cidade! Uhul! É só vir! Na hora que eu trouxe a saia a Nath terminou em mostrar! Ai meu Deus! Eu tô de novo! Vamos mostrar rapidinho aqui! Gente! Chegou essa saia! Estamos com algumas saias! Algumas saias! Esse modelinho maravilhoso! Vamos montar! Nós mostramos agora alguns modelinhos com short! Agora acho que tem que chegar um pouquinho mais para trás! Espera aí eu botar na frente! Olha gente! Que coisa mais linda! A saia que chegou! Nós já vamos mostrar ali na manequim para vocês! Olha que linda com o botão! Linda! E o Precim maravilhoso! Olha Nath! Poxa! Precim maravilhoso! 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 Olha essa gente! Todas elas tem preta! Então você que tem alguma festividade de igreja ou algum evento que precisa sair preta nós temos na loja! Chegou! Maravilhoso! Maravilhoso! Tem essa verde né gente! Essa verde aqui é um espetáculo também! Então você não perca tempo! Que a gente envia para todo o Brasil! Você que chegou agora na live! Nós mostramos também no começo! Olha que linda! Maravilhosa! Essa saia está quanto Nath? 54,99! Poxa! Pressão! Você chegou agora no começo da live! Nós já mostramos algumas promoções! Então quando terminar você volta de novo! E mostramos também o conjuntinho né! De bermudinha! Com blusinha! T-shirts! Maravilhosa! Agora nós temos aqui gente! A promoção! Lembrando! Lembrando! A brincadeira que nós fizemos no começo da live! Tá gente! Essas calças aqui estão todas na promoção! Toda! De 140 por apenas R$ 79,99! Tá! Lembrando aqui para vocês não esquecerem! E temos aqui também gente! Esse modelinho! Gente! Liganete! Barrado! Malha fria! Super fresco! Não aparece o sutiã! Tá! Gente! É um espetáculo! Liganete! A R$ 49,99! É aqui que você encontra! Detalhezinho aqui ó! Angelina falou! Meu Deus! Angelina! Você chegou agora na live! Meu Deus! Não leve em consideração não! Tá! Isso aí! Depois você assiste! Não leve pro coração! Não leve pro coração não! Tá! Olha gente! R$ 49,99! Esses vestidos de Liganete maravilhosos! Tá! E esse shortinho aqui né! Que a Angelina desceu né! Isso! Desceu! Poxa! R$ 29,99! Gente! Um short plus size! Que eu vou parar essa live! Tchau! Tchau! Não tem como! Meninas! Olha esse bermudão maravilhoso! Tem uma live que a Angelina está vestida com ele! Vai vestir super bem! É grande! Confortável! Não fica curta! Ó! Linda! Apenas R$ 54,99! Ó! Bermudão de crepe colastano! Tá! Temos essas opções de cores! Ó! Pretinha básica! Tamanho grande! Tamanho grande! Olha! Que linda! Apenas R$ 54,99! E temos esse outro modelinho! Que tem... Ó! Que tem um cintinho! Uma faixinha! Ó! Também R$ 54,99! Tamanho grande! Tamanho especial! Tá! Cores variadas para vocês! Tem bolso! Tá! Esse modelinho tem bolso! Ó! As cores estão top! E o precinho maravilhoso! R$ 54,99! Só! Uhul! Né, Kézia? Isso aí! E ainda temos algumas promoções, gente! Vestidos de... Angelina fez uma cara assim! Olha! Assim! Ela botou um bichinho assim, ó! Com a cara assim! Tá! Com raiva! Mas tudo por uma boa causa! Tudo pelos clientes, tá! Olha só! Nós temos aqui agora! Uma bateria de vestidos a R$ 99,99! É onde você encontra, gente! Tem vestido aqui, gente! Que tava R$ 150! E desceu pra R$ 99,99! Olha que maravilhoso esse, gente! Olha que lindo! Olha que lindo! Gente! Vocês tem que olhar os detalhes, tá! Olha o botãozinho de coco! Olha que coisa maravilhosa esse vestido! Tá! Olha a manguinha dele! Então assim, gente! É uma peça, né? Especial! Que você tem que ter no seu guarda-roupa! Porque você tem que ter, minha filha! Você não tem, não! Tem que ter! E temos também, gente! Olha esse, gente! Liso! Tá! Detalhezinho na frente aqui que regula no busto! Ele tem, ó! O peixe que vai atrás! Tá! Pra abrir facilita bastante! Tem ele disponível, gente! Neste tom maravilhoso! Olha, gente! Esse verde militar! A coisa mais linda esse vestido, tá! Quem tem sabe como que ele veste bem! Tá! Como que ele fica bonito no corpo, tá! Olha que maravilhoso! Temos esse longo, gente! Também é um espetáculo! Esse vestido! Olha isso, gente! Poxa! 100 reais! Olha! Que maravilhoso! Detalhezinho que regula no seu busto! Lastex atrás que faz toda a diferença em alguns modelos! Tá! Então a Angelina sempre tem essa preocupação de trazer o melhor pra vocês, tá! Então olha que maravilhoso esse aqui, gente! Que lindo! Olha! Olha a manguinha dele, gente! Que coisa maravilhosa esse vestido! Então assim, a loja lotada! Muita promoção! Você tem que vir hoje aproveitar as promoções! Essa loucura que a Angelina anda na mente e joga promoção, tá! Olha! Que maravilhoso, gente! Olha! Olha! A manguinha desse! Olha que coisa mais linda! Não sei como é que a Angelina não veste esse vestido pra fazer uma live! Que ela adora esse vestido desse maravilhoso! Olha que linda está! Então, gente! Vestidos a 99,99! Você corre pra cá que a gente tá aqui pra atender vocês! Isso mesmo! Gente! Mais promoções pra vocês! Olha essa blusinha, gente! Manguinha 3 quartos! Ó! Ciganinha! Apenas 37,99! Tá? Essas são as cores que eu tenho dela! Olha, gente! Que blusa maravilhosa! Manguinha 3 quartos! Ciganinha! Ó! Os tons que eu tenho! 37,99! Olha esse tom lindo! Gostou? Chama a gente no Zap da loja! 21,99! 9,85! 46,10! Entregamos para todo o Brasil! E ainda temos, gente! Blusa Deliganete na promoção! Apenas 29,99! Olha, gente! Blusa Deliganete! Tamanho grande! Olha! Girassol! Que lindo! Apenas 29,99! Olha! Barrada! Ó! Que linda! Temos ainda o camisetão! Olha, gente! É esse camisetão! Parece um vestido, né? Olha o tamanho dele que é grande! Ó! 29,99! Apenas! Olha, gente! Que espetáculo! Uhul! Olha! Essa verde! Barrada! 29,99! E ainda temos, meninas! Cardigan da promoção! Que vai vestir tamanho MG e GG! Por apenas 29,99! Tá? Dá tempo de você vir buscar e garantir a promoção! Tá? Pagar pouco menos! É isso aí! Isso aí! Pra encerrar, né, Nath? Vamos encerrar aqui nessas pecinhas aqui, né? Isso! Maravilhoso! Ainda temos aqui! Você que gosta de camisão, né? Chemise! Ainda temos! Tá? Maravilhoso! Midi! Olha essa estampa! Que luxo! Tá? Botãozinho, gente! Olha o botão, gente! Vocês tem que, quando for comprar uma peça, olhar esses detalhes maravilhosos! Olha! Olha esse bolso, gente! Que estiloso, tá? A gola! Uma peça diferenciada, tá? No vescolinho! Olha esse, gente! Olha que espetáculo! O bolso desse é na frente! Midi! Olha que estilo! Olha! Pra mulheres poderosas! Tem pouco aqui na loja, tá? Olha que lindo! Olha! Ele recula, gente! Aqui na alça, tá? Maravilhoso, tá? Olha! Que lindo! Apenas esses modelinhos aqui, gente! Eu faço questão de mostrar pra vocês! Porque tem gente que gosta desses modelinhos mais arrumadinhos, tá? Tá saindo apenas a 139,99 e alguns modelos a 149,99! Então você consulta qual que você gostou mais! Olha esse miso! Que você mais bela! Tá? Sim! É um espetáculo, tá? Você tem que vir hoje! E tem esse modelinho aqui também! Maravilhoso! No midi, tá? Olha! Olha esse detalhe aqui na frente, gente! Olha isso! E essa estampa aqui, gente! Super em alta, maravilhosa, tá? E tem aqui também esse modelo, né? Que é um chamise! Mas ele tem esse talizinho aqui, ó! Um cinto pra você amarrar atrás e marcar a sua cinturinha! Você que gosta, nós temos também até a numeração de quatro! E nós temos alguns chamises, gente! De linho! Tá? Peça babadeira! Linho! Maravilhoso, tá? Vamos! É só saia lá fora! Saia! Vamos! Tá na vitrine! Vou pegar aqui pra vocês! Então, gente, ó! Você que pode! Compartilha essa live! Chama no zap da loja! 219-9853-4610! Nós estamos aqui para atender vocês, tá? Vamos lá, gente! Olha que linda! Olha como fecha essa saia! Muito bem! Tipo a época lastona! Fozinho largo! Botãozinho pra enfeitar! Ainda tem, ó! Uma fendazinha aqui na lateral! Coisa linda! Linda! E 54,99, né? O precinho! Tem esse outro modelinho! Olha, gente! Que linda! Né? Tem um babado! Né? Embaixo! Veste super bem! Tá? Precinho maravilhoso! 54,99! E temos blusinhas! Né? Body! Com bodyzinho! Isso aí, meninas! Chama no zap da loja! 219-9853-4610! Estamos aqui para atender vocês! Isso aí! Compartilha a live! Até a próxima! Tchau!